Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ Colabora, ela é rata, ela é humano, é Mete o peru e vai embora Não é mete peru e vai embora É um phantirala, ela falou Rala daqui meu amigo, você é muito croxa Isso é brutality Viu como é que se fazem, manter gente no tanque É fatalho Aí né meu humano, tá ligado que você é mal freguês Gaspar e anota o nome dele pra não rimar na próxima vez Não, mano, cê é ruim pra caralho Cê já tá na lista do top 10 dos piores de São Gonçalo Agora eu vou mandar papo inteligente e consciente Agora você pede conscientemente Você não entendeu, é papo inteligente Eu sou camisa 10, só que é de trás pra frente Ah, vai se folher, né, meu mano Aperta o baseado e fica de cantinho Papo inteligente, eu sei que nada Sei que sua prima lama direitinho Aí, tá ligado, né, meu mano Isso que é ilógico Eu comi sua prima no zoológico Por isso que eu sou um cara muito filósofo Isso é cológico, alucinógeno Aldaz e Teres na batalha Marulho, pra quem gostou mais da rima do MC Teres Para o MC Aldaz MC Aldaz MC Pérez Porra, do nada Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo Barulho, pra quem gostou mais da rima do MC Teres Barulho, quem gostou mais da rima do MC Aldaz 2-0 MC Aldaz Segundo round Tem quem vem DJ Tem energia aí ainda? Aí tem? Aí tem energia? Tem aí ainda? Claro E quem tem flow, vai matar, quem não tem, vai morrer O que vocês querem ver? Segundo round Quem tem flow, quem tem flow, quem tem flow, vai matar, quem não tem, vai morrer Segundo round Aí, mano, tá ligado? É, que eu já tô chapado, né, de baseado, é destilado Acho que a sua panela não tá aqui, tá destilado Aí, né, meu mano, tá ligado? Pode chamar tua panela Porque meu papo é sempre reto Se quiser, tia Março, na ideia, ouve um papo de fortuna Não sou cozinheiro, não sou o Jacão Mas sabe que não tá destilado É que hoje eu vou ganhar a batalha do tanque Eu tô abençoado, meu destino é destinado Será que você não viu? Ah, mas sabe que agora eu sou pré-intestinado Se você quiser rimar comigo, eu tenho que ter foco, meu amigo Porque eu vim iluminado Ah, você não vem iluminado Tá ligado que eu tô na missão Sua mente, né, meu mano? Batendo de frente Um segundo já virá um apagão Porra, tá ligado, né, meu mano? Isso que eu falo Eu sou esperto No primeiro eu te matei na gastação No segundo eu vou te matar dentro do papo reto É o papo reto Mas sabe que agora eu te mostro que só um lamento Eu não sou da gastação Vou gastar hoje é o seu cérebro, meu amigo Mas é só do mais puro conhecimento O que você quer falar, meu amigo? Como eu falei, eu tô predestinado, meu amigo Hoje eu vim com o meu sexto sentido Pode puxar do sexto sentido Só que eu tô no caminho Acha que é bom, mas nesse papo humano Pode trazer panela que eu ganho sozinho Ei, sabe que agora rimando Sabe que eu tô nesse caminho Você trouxe os seis sentidos Quando sabe dos seis caminhos Sabe dos seis caminhos A rima é verdadeira Por isso que agora resolvo sozinho Falou que é sem panela Sem panela Vai tomar no seu cu É sem panela Homem de verdade sou eu Que vim resolver sozinho Lá do Rio Grande do Sul Segundo round pegou fogo Barulho pra quem gostou mais da rima Do MC Teres Barulho MC Alves Barulho MC Alves Barulho MC Alves Barulho MC Teres Barulho terceiro round Não entendi também Vem aqui, vem gente Tá lá o terceiro round agora Aquele beat assassino Vou se matar aqui Pra ver quem comeu a briga E quem vai dar ideia Vamos lá Na câmera Aí Vem, vem Sua rima não me assusta No final o resultado te frustra Você é o Hadass Você é o Hadass Ganhei sua panela Não contava com a minha astúcia Viu como é que se faz Sabe que é qualidade Você tem todo papo reto Só mostrou que você não tem o mínimo de habilidade Você falando de astúcia Mas você não é o bom Né, der menor Você tacou o martelo do Chapolin Eu levantando o martelo do Tó Ei, mano Você não pega, né mano Você não vai me desmentir Joga o mic no chão Você não é digno de levantar o Mioni Não sou digno de levantar o Mioni Mas sabe que eu vou falar nessa calma Eu fui pro precipício com o Thanos Amigo Voltei com a sua alma Esse é o caminho Que jogo pro Ninho do Infinito Eu tenho as joias Só que agora Arrimando Você acha que é bom Mas você não tá dentro do Menor Thanos Ele tinha um plano Pra matar todo mundo Mas não ficava só Tá ligado, né meu mano Você acha que é bom Mas você não é do Menor Agora eu entendo O merda desses do Thanos Querendo transformar Todo mundo em pó Transformar em pó Mas sabe que agora eu vou te falar Amigo Uma coisa agora Na rima que agora Eu vou ter que explanar É que você queria até conquistar Mas você não conquistou esse verso Sou Homem-Aranha Guardiões da Galáxia Eu vou te matar Até no multiverso Vai matar até no multiverso Na mão Todos os elementos do hip-hop Viram um joias do infinito Três homens não vão pro quarto Mas é Pérez E ao trás Para quem gostou mais Da rima do MC E ao trás Para o MC Pérez Pérez Para o MC Pérez Pérez